É ok que a senhora já tá reclamando aí? Meu carro tá sujo? Tá Limpe Com a sua língua? Liga o ar-condicionado aí Que rica Liga aí Vai com vidro aberto, viu? Que eu não tô podendo gastar gasolina lá Pior é no buzu Buzu tem quantas janelas? Mude aqui o cinto, viu? Não quero mais esse cinto preto não Que perde o contraste da minha roupa Pode outra cor, quero um rosa O seu bairro? O quê? Opa, ali pra frente Seu irmão E? E eu que minha irmã ali é bonita? Opa lá, coisa horrorosa 20 minutos Para chegar No trabalho Chega? Eu não sei, você que sabe Porque eu estava pronta Desde de 11h30 pra ir trabalhar Ai, Mônios Magalhães Neto Quer descer e pegar? Eu sou puta Eu sou puta Uma hora dessa pra pegar o trabalho 2h da tarde A gente vai chegar lá em 20 minutos Eu não quero nem saber se vire Eu não vou virar helicóptero Porque a senhora quer Da próxima vez não quero mais que me traga Você atrasa muito Estou testando o cinto de segurança É? Está certo Está testando Eu quero que eu meta a minha cara aqui Que você vai ver a putaria que vai ter Eu quero que eu meta a minha testa ali Isso pode o que, véi? Bica Bica Acelera Vai pegar a porta O sinal fechar de novo Não se eu tivesse pegado O meu comje de 11h em dia Porra, véi Essa sinaleira é pior Do que a de lado da Magalhães Neto, véi Ai, só tomando o cu Tomando o cu é ruim, hein? É ótimo Você toma manhã? Toma? Toma o que manhã? Normalmente você faz o sexo normal? Pega aí, quando eu tô trepando, você tá dentro do meu quarto ou tá em cima da minha cama comigo pra você saber o que eu faço ou deixar de fazer? Se compreenda, tem respeito, procura o seu lugar Eu só olhei pelo coloco da pessoa do lugar Foi mesmo? Foi Essa cenoura tá quebrada Com licença Eu amo te, baby Música Música Eu amo te, amor Eu amo te, amor Eu amo te, amor Eu amo te, amor Eu amo, amor Demenia, demenia Ai! Sem você não sei viver Então vem E eu conto os dias, contas horas pra te ver E o que? Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem o que? Sem você Canta Salvador Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa Já não importa quem errou O que passou, passou Então vem 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 Já chegou aí Você já veio É bom pra você Mãe, eu acho que eu peguei errado Eu peguei Paralela Era pra ter vencido por onde eu deixo Larissa, né? São Cristóvão São Cristóvão Retorna aqui, ó Eu vou fazer o que em São Cristóvão de novo? Meu amor Pra você pegar A coisa Eu quero saber o que vai acontecer com o meu trabalho hoje Mentirinha Vira aqui, ó Pegadinha do riquinho Tia mamãe, coisa linda Tia mamãe, coisa linda Tia mamãe, coisa linda Ari Eu tô dirigindo Então você quer de seu cu aí? Você tá dirigindo mais um motivo pra você quer dar seu facho E o que que tá dirigindo é você Não sou eu, palhaço Ai, você é grossa, viu? E você é fino Ai, que nada Ai, que tudo Que satélite Ai, Narcisa Ai, que to Ah, não, é Nicole Bals Ai, que to Você escolheu que desgraça, mina, pra estar com essa risada de apito Tá com asma, é? Ai, ai Ai Um belo grosso Ai, fica fina Eu tenho tanto pra te falar Mas com palavras não sei dizer Então escreva, nega Ai, se não sabe de ser, você escreve Entendeu? O meu amor Por você Gatou na playlist, não foi? Virou cantora mesmo Agora comigo é assim É tabaca, naca, taca Tá querendo se lançar agora como cantora? Tô querendo, tô querendo É porque a senhora já é youtuber, é atriz, né? Tô querendo Digital influencer, dançarina, porque dança também, é artista e agora cantora Tudo isso é quem? Você Eu não sabia, não sabia agora E o dinheiro vai entrar quando essa situação toda? Desgraça O que foi? Eu não vou sair do cão, sei, é que tem nitida também O que foi? Eu vou, se não tá pra tocar a sinal na orelha, eu vou Eu tenho pra tocar Você deu, passou assim, eu vi Manhã a senhora vai se cuidar, tem coisa por trás de você Tem vídeo gravado Tem vídeo gravado Mas você não pode mais ligeiro não, hein? Que ideia é essa? É o que? Não, Uber não, minha senhora, botando a mão pra parar, aqui é ponto de táxi E eu tô andando na velocidade da via Ou você vai pagar minhas multas porque tem seu emprego Não, porque o carro já pegou distância de você faz tempo, você tá lá atrás? Quer dirigir? Quero Quero? Quero Se você nunca viu o carro com asas, você vai ver hoje Pera aí que eu vou parar o carro aqui agora Você vai pegar Para aí agora, agora, aqui, aqui, eu quero que você para aqui Ah Se não parar aí não vale É que eu não posso parar Eu também não quero que você pare em lugar nenhum E olha E eu vou soltar do lado de lá E olha Olha pra aí, olha Olha Filha da puta Olha, olha, tá miséria Arraba ouvir daí, Luiz, arraba ouvir daí Já passou Pô, esse povo que tem carro não tem noção não, velho Ele tá precisando que aquela pista de que pra tá? Pois é, zigue-zague Não sei não, viu Ainda bem que a senhora não dirige, né? Se eu dirigir, eu passava por baixo Ou passava por cima Quando eu vi que o carro atravessou, eu pegava na lateral Seria um carro por semana Seria um carro por semana, né? Tô tido Essa é rica É rica Minha pista antes de lá Mãe, eu tô longe ainda Ai, uma puta dessa Uma hora dessa no sol O tabaco deve tá ardido de salir, troca Dessa bichinha trabalhar, mano Uma hora dessa, mãe Uma hora dessa, mãe Uma hora mais dessa Você não tá indo trabalhar agora? Não, trabalhar Eu não tô fazendo Não tô indo fazer sexo Cada um trabalha com o que tem Ah, que nada Agora, veja Que nada Deixa pra quando o voo Bateu o ventinho Vamos pra ir Tá certo? Tá certo isso aí? Ô, fila da puta Aí, tá foio no cu Seu viado Ele tá pensando que ele é grande e você é pequeno Que ele vai fazer o que ele fez na pista? Pensa o vidro O vidro vai ficar aberto Calma, calma Ei, amigo, amigo Tá tudo bem, tá? Acabou Eita Tive o bichinho Coisa fofa Adiante aqui, Luiz Adiante aí Ó a distância que você tá dando do carro, Luiz Agora quem tá lá atrás, tá sem Aí, ó Tá certo isso? Pronto, já cheguei Seu ponto... São dois pontos aqui, ó Você chegou apenas com 10 minutos de atraso Só? E você acha que é só? Eu quero ver como é que você vai me jogar plate lá Agora Henrique, pelo amor de Jesus Cristo Muita paciência nessa hora Por quê? Não, calma, pronto Que eu vi você fazendo assim Beijo, meu amor Bom trabalho Te amo, viu? Se quiser me buscar atrás, né? Não, não vou vim te pagar não Beijo Até de noite Ó o pão Tchau